Você sabe como a inteligência artificial pode ajudar e alavancar as suas vendas? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te passar algumas dicas práticas. Eu sou o João Augusto, sou cofundador da Nectar CRM, sou especialista em marketing e vendas e já atuo há mais de 10 anos nesse mercado. E estou aqui para te falar um pouco sobre uma coisa que é muito recente nas nossas vidas, que é a inteligência artificial. Inteligência artificial nada mais é do que um algoritmo vivo. Ela não faz apenas uma resposta com os links importantes do que você precisa, mas ela também te responde de forma subjetiva ou objetiva o que você está perguntando e com muito mais informações. Ela não tem acesso a apenas um artigo, ela lê a maioria das coisas que estão indexadas na internet e consegue te responder coisas mais pontuais e específicas com a sua pergunta. Durante muitos anos, a tecnologia armou muito bem os compradores. Hoje os compradores entendem muito mais e chegam com muitas informações na hora de avaliar o seu produto ou serviço. E a inteligência artificial hoje está na mão deles também. Nós, como vendedores, precisamos nos capacitar e entender que a inteligência artificial precisa de nos munir de informações, munir de coisas que a gente precisa de mostrar para os compradores e a gente não ficar para trás nessa guerra de capacitação entre quem compra e quem vende. O principal benefício da IA implementada no seu time é que coisas básicas como, por exemplo, o erro de português, você pode prever e não deixar isso acontecer. Se você treina um time júnior, que às vezes você contratou sem muita experiência, esse time se torna um time mediano muito mais rápido quando ele tem a IA implementada no seu dia a dia. na correção de textos, na pesquisa, na tradução de conteúdos e, principalmente, na construção de textos, construção de e-mails que você vai usar nas respostas do dia a dia. A primeira dica prática que eu te dou é entender a engenharia de um prompt. E o que é um prompt? O prompt é nada mais do que o comando que você usa para a inteligência artificial te entregar o que você precisa. Então, quando você escreve para ela, faça, por favor, uma tabela contendo as seguintes colunas, pensando que o meu mercado é X e, na linha 1, você vai escrever isso, você vai escrever aquilo, você vai escrever aquilo. Quando você coloca esse exemplo todo escrito em uma frase, isso se torna um prompt. Então, não existe complexidade. Você não precisa ser um engenheiro da computação, um engenheiro de software para construir os seus próprios prompts. Hoje, as pessoas que mais usam a inteligência artificial bem, elas se preocupam em escrever da forma mais simples possível. Por quê? Porque a inteligência artificial, ela não vai entender a ambiguidade que pode ter pelo sentimento do que você está escrevendo. Aprenda a escrever da forma mais simples possível os detalhes que você espera desse comando que você vai soltar para a inteligência artificial. Se você testar isso, você vai conseguir ótimos resultados. A segunda dica prática que eu te dou, ela é você aprender a perguntar o que perguntar. Normalmente, as pessoas ficam perdidas no que perguntar ou no que pedir para a inteligência artificial. Agora, pensando no seu objetivo, o que você quer? Ah, eu quero melhorar o meu processo comercial. Comercial, quais perguntas eu devo fazer para você, para que você melhore o meu processo comercial? Percebe a diferença? Se você apenas pergunta como melhorar o meu processo comercial, ele vai te dar uma resposta genérica. Agora, se você pergunta para ele, quais perguntas eu devo fazer para melhorar o meu processo comercial, você está perguntando o que perguntar. Olha só, quando você faz isso, a IA te responde 10 ou 20 perguntas, que são perguntas específicas para categorizar e deixar essa pergunta mais específica possível e ela poder te responder de uma forma mais específica. Então, quando você não souber o que perguntar dentro de um assunto, pergunte o que perguntar. Agora, eu quero te dar uma dica prática que facilita muito o meu dia a dia, que são as ferramentas de IA para transcrição de áudios. Quando eu faço hoje um call, uma ligação, que eu salvo esse áudio, eu coloco nessa ferramenta de transcrição, ela transcreve todo o áudio que foi falado e ela mesmo já prepara um resumo com as atividades que essa reunião fez, com o que cada um ficou de fazer e com as promessas que a gente teve. No final dessa transcrição, você pode pegar esse resumo, levar para o GPT e fazer um prompt da seguinte forma. Olha, agora eu vou colocar para você uma transcrição de uma reunião de vendas que eu acabei de fazer com o cliente, que ele está interessado em tal, tal, tal produto. Eu sou o vendedor, meu nome é fulano, e eu gostaria de saber quais foram os pontos principais que podem fazer esse cliente comprar de mim. Você vai ouvir uma opinião de uma inteligência artificial que não tem sentimentos, que não tem nenhum tipo de compromisso com a mentira para te falar exatamente onde você tem que focar nessa venda para você conseguir acelerar esses resultados. Então, usar a transcrição de áudio para ter o resumo e você não perder tempo tendo que anotar, fazer um monte de coisa que há dois, três anos atrás era o que eu te falaria para fazer, para ter uma escutativa. Hoje eu te falo, não gasta tempo com isso. Gasta tempo dando uma atenção plena, olho no olho, e coloca uma ferramenta de IA para poder fazer esse resumo. E ao final desse resumo, pega todo esse texto que foi colocado e escreve um prompt para entender o sentimento daquela ligação. Como que ela está? Essa ligação, qual que é a possibilidade de fechamento de acordo com o que você ouviu na ligação? A IA vai te conseguir dar muitos números e muitos insights para você acelerar as vendas depois que ela analisa a sua ligação. Para você que ficou até aqui, eu quero te convidar para baixar o nosso kit de planejamento em vendas. Esse kit que está disponível no link em algum lugar aqui da tela, ele tem muitos insights legais para vocês, inclusive alguns materiais que você pode baixar para usar mesmo, sabe? planilhas e tudo mais. Eu quero te convidar a baixar esse kit, porque ele vai te ajudar e vai potencializar os seus resultados para 2024. Valeu para você que ficou até aqui e aquele abraço.